Ana Paula Justus compartilha com a gente mais momentos do evento, que tá muito legal. Então, acompanhe tudo aqui. Se você também é fã dessa família maravilhosa, se inscreva no nosso canal. Ana Paula Justus O vestido de hoje é uma joia, né? O efeito dele, ele é inteiro bordado à mão, handmaid. A LeBlog trouxe o handmaid pra essa coleção. Vocês estão vendo que o bordado dele tem cristais pendurados. A gente chama a coisa, o movimento quando anda. E o tanto que ele desenha, modela o corpo. Aqui, ó, dá pra ver o que eu falei pra vocês, os cristais? Olha isso. Gente, é bonito demais quando anda o movimento que dá com as pedras todas aplicadas à mão. E o tom dele parece um furta-cor. É lindíssimo. Falei que dá vontade de usar ele até no Réveillon, né? A cor. Eu acho bem chique quando coloca as alcinhas super fininhas. Esse decote, ele é profundo, mas aqui ele tem um metal, então sustenta bastante. E é aquele vestido que realmente desenha o corpo da gente. Eu coloquei uma sandalinha nude bem nada, um off-white, porque tem um comprimento medium.